Hoje eu vou mostrar para você a continuação daquele projetinho de encurtador de URL usando o Python TDD em versão de dependência. E aí galera, beleza? Então continuei aqui com o projetinho do último vídeo, que é o encurtador de URL. Se você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui e depois volta para esse vídeo, que eu vou mostrar a continuação aqui. Basicamente, de lá para cá, eu implementei um repositório utilizando o Postgres, então coloquei um repositório de banco de dados real, localmente, e eu instalei também o Flask e implementei a API mesmo, os Endpoints, que no caso aqui são só dois. Um, para a gente encurtar uma URL longa, ele retorna o hash, e depois, com base nesse hash, a gente consegue colocar a URL da API, barra o hash, e ele redireciona já para a página original, para a URL longa. Então ficou bem legal, queria mostrar aqui para vocês. Obviamente que ainda não está pronto para a produção, eu não estou usando, por exemplo, eu tenho que adicionar aqui variáveis de ambiente, para ele ver, por exemplo, onde está o banco, qual que é a URL que a gente está utilizando, para a API em si, qual que é o local do banco, qual que é o usuário do banco, a senha, e assim por diante. Então, daqui para frente, depois de mostrar aqui para vocês, eu vou continuar implementando, e vou tentar colocar em produção lá na Azure, porque eu tenho créditos Azure por ser Microsoft MVP, aliás, agradeço aqui a Microsoft por ter ganhado de novo aqui. Ainda não veio o anelzinho do ano, mas eu ganhei de novo o Microsoft MVP para o ano de 2022, 2023. Então, estou bem agradecido a Microsoft, é muito legal, e uma ON poder ser Microsoft MVP por mais esse ano. Então, chega de papo, show me the code. Vamos lá. Então, esse aqui é o código, até o vídeo passado eu tinha mostrado, então a gente começou a implementar o encurtador de URL, quer dizer, a funcionalidade principal aqui desse projeto. Depois eu implementei o redirecionador, que eu chamei aqui de Redirector, que vai ser o caso de uso utilizado pelo outro endpoint, que você vai passar a hash, e ele com base na hash vai buscar o URL longa e vai retornar aquele 301 para redirecionar para o URL original. Uma coisa que eu achei legal aqui, queria comentar com vocês, pessoal, é a questão dos testes. Então, como é que eu fiz para dividir aqui os testes? Então, tem aquelas funções mais core do sistema, que são funções, por assim dizer, funções puras, ele simplesmente recebe um parâmetro e retorna algo com base nesse parâmetro. Então, eu fiz aqui testes só para esse tipo de função, eu deixei separado nesse arquivo que eu chamei de core functions.py. Por que eu não chamei de unit.py, que era um nome anterior? De fato, são testes de unidade, mas o teste do caso de uso, dos casos de uso aqui, é também teste de unidade. A gente está usando um repositório em memória, então não tem nenhuma integração. Então, isso também é teste de unidade. O teste do endpoint, até ontem, até há pouco tempo, era um teste de unidade também, porque não utilizava um banco real, certo? Agora eu mudei, de fato está usando um banco real, agora o teste de endpoint é um teste de integração. Então, assim, eu prefiro dar um nome para os testes para aquilo que a gente está testando. Na verdade, eu tenho preferido fazer isso. E também é uma questão aqui de gosto e de escolha. Eu gostei de dividir os testes dessa forma. Então, eu tenho testes para as funções puras do meu sistema, para aquele core funcional, por assim dizer. Depois eu tenho o teste para os casos de uso, que no caso aqui são dois. A gente não tem camada de domínio aqui, porque o sistema é muito simples, eu acho que não vale a pena a gente ter entidades. Depois, então, tem o teste do endpoint, que é, de fato, você fazer o post, você fazer o get lá no endpoint para ver se o retorno está ok. E também tem o teste do adapter, que no caso aqui eu só tenho um adapter, que é o adaptador do repositório para o Postgres. Então, esse teste de adaptador, a rigor, você nem precisaria fazer ele, porque basta você, de fato, implementar um adaptador Postgres, que implementa as interfaces do repositório de URLs. Que é essa interface aqui que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Mas, eu sempre gosto de testar o adaptador, porque, na verdade, eu uso o teste para ir, de fato, modelando o adaptador. Certo? Eu preciso ver quais parâmetros que eu preciso passar. Aqui no caso, o construtor vai receber uma conexão de banco, então eu preciso conectar com o banco, passar essa conexão para o repositório. Então, de fato, eu achei bom utilizar um teste para o adaptador. Eu faço isso também lá no TypeScript, quando eu estou usando arquitetura limpa. Quando eu vou criar um adaptador novo, que, de fato, conversa com uma biblioteca ou conversa com um banco, eu faço o teste primeiro. Eu acho que vale a pena você ter esse testezinho, que, de fato, depois você pode até apagar esse teste. Uma vez que você tem o adaptador funcionando, esses testes estão passando, você poderia apagar esses testes, porque são testes de integração. De fato, esse teste aqui, ele vai conectar num banco real que está rodando. Então, eu chamo isso de teste de integração, porque tem dois sistemas aqui. Tem o nosso sistema rodando e tem o banco de dados. Então, tem uma conversa com o sistema externo. Então, isso aqui é um teste de integração. Então, gostei de fazer essa divisão. E aí, continuando do vídeo passado, eu tinha mostrado para vocês esse caso de teste aqui, que é para testar o caso de uso de encurtamento de URL. Eu fiz algumas alterações pequenas aqui. Eu acho que não tinha essa operação no repositório de listagem. Eu preferi implementar essa operação de listagem que lista todas as URLs, todos os mapeamentos de URL que estão sendo guardados no repositório. Então, eu faço isso, eu realizo a operação do caso de uso passando uma URL longa. Esse cara tem que retornar um hash, referente a essa URL longa. Então, só relembrando, como é que a gente faz isso? A gente pega a URL longa, a gente cria um ID único, utilizando o UUID. Pode ter colisão, mas é muito difícil disso acontecer. Eu gero esse identificador único e gero um hash, utilizando aquela conta lá para fazer um número na base 62. É essa função aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Essa função, Toobase62, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, ele pega um número decimal e constrói um hash, que vai ser um número na base 62. E aí, ele retorna esse cara aqui. Eu mostrei a conta para vocês que a gente precisa fazer para gerar esse hash. Então, o caso de uso, ele faz isso, né? Ele gera o hash. E aí, a gente, então, eu listo todos os mapeamentos que estão no repositório, pego o primeiro desses mapeamentos, tem que ser essa URL que eu acabei de inserir lá. Obviamente, aqui, o repositório, ele começa limpo. É um repositório em memória. Como eu só, eu tenho certeza que eu vou ter só um registro dentro desse repositório em memória, eu pego a lista de registros e verifico se existe, né? Uma long URL lá, certo? E que o número de registros dentro desse repositório é 1. Então, esse é o comportamento esperado. Aí, eu fiz um outro caso de teste que estava faltando mesmo, que é quando eu já criei um hash para aquela URL longa, tá? Então, basicamente, o que eu faço? Eu faço, eu chamo o perform duas vezes. Então, o TDD é legal por causa disso. Eu não tinha esse comportamento implementado. Aí, eu fui e criei esse caso de teste, certo? Que é o teste quando você vai tentar criar um hash para uma URL que já foi mapeada. Então, o que ele tem que fazer? Não tem que fazer nada. Ele tem que retornar o hash que já está no repositório. Então, foi esse comportamento que eu implementei aqui. A primeira vez que esse teste rodou, falhou, certo? Porque ele criou o hash novamente e não é esse comportamento que a gente quer. Então, se a gente olhar aqui no perform, ele procura primeiro, certo? Ele procura o hash para aquela URL longa dentro do repositório. Se existe, ele retorna. E se não existe, ele gera. Gera o ID, faz o hash daquele ID e adiciona no repositório. Então, esse é o comportamento completo aqui desse caso de uso. Então, repara. Como a gente está na camada de caso de uso, a gente nem está falando ainda de aplicação web. O caso de uso nem sabe que ele vai ser parte de uma aplicação web. Isso é legal. E tem a ver com arquitetura limpa. Porque se a gente quiser mudar esse tipo de implementação, a gente não precisa se preocupar nem com banco, certo? Porque o nosso repositório aqui é uma abstração e a gente pode testar essas alterações usando o repositório em memória que vai permanecer sendo um teste de unidade. Então, a gente segue a arquitetura limpa e faz essa inversão de dependência. O caso de uso fica dependendo de uma coisa de alto nível que é a nossa interface de repositórios. Repositório de URL. Beleza. E o outro caso de teste para o outro caso de uso, ele é bem simples, né? É o teste do Redirector. Então, basicamente, aqui o que eu fiz? Eu preparei um repositório adicionando uma chave primária aqui que é referente a esse hash. Então, eu já verifiquei um número na base 10 e qual que é o hash que ele gera. Certo? Eu adicionei isso no banco de forma que quando eu passar o hash, o que ele tem que fazer? Ele tem que gerar, ele tem que fazer o inverso, né? Então, eu tive que implementar a operação inverso que pega um número na base 62 que vai ser o hash. No caso, nesse caso de teste vai ser esse cara aqui e gera um número na base 10, na base decimal, referente a esse número na base 62 que vai ser esse número aqui no caso. Então, eu instancio o caso de uso, certo? Eu dou um perform, né? Eu realizo a operação do caso de uso passando o hash. ele tem que me retornar a URL longa, certo? Então, esse foi o caso de teste que a gente fez, que eu fiz para esse redirecionador. E essa é a implementação. É bem simples, né? Simplesmente, ele gera a chave, né? Para gerar a chave eu vou pegar e fazer a operação inversa. Tá? Então, esse aqui é o algoritmo, né? Para eu gerar, para fazer a operação inversa, eu pego um número na base 62 e gero um número decimal correspondente. Aqui, basta você pegar cada um dos caracteres, né? E multiplicar por 62 elevado a i, onde o i é a posição que está aquele caractere no hash. Então, essa é a operação inversa para você pegar um número numa base qualquer e passar para a base 10, certo? Como aqui é base 62, a gente multiplica por 62 elevado a i. É a mesma coisa de números binários, não sei se vocês lembram. Então, o primeiro número fica multiplicado a 2 elevado a 0, o segundo multiplicado a 2 elevado a 1 e assim por diante. E aí, você soma ou não aquelas potências de 2, né? Quando tem 1, você soma. Quando tem 0, você não soma. Aqui é bem parecido, né? A gente pega um número decimal correspondente àquele caráctere e multiplica por 62 elevado a i, onde é a posição desse caráctere no hash. Então, eu já fiz os testezinhos. Na verdade, esses testes estão aqui nas core functions, né? Então, primeiro, eu fiz os testes aqui, que é esses três aqui, né? FromBase62, eu passo o hash, ele tem que me retornar o número decimal correspondente. Então, tem um teste mais simples aqui. E eu fiz um teste também para um hash inválido, certo? Então, esse... Aí eu estou retornando o menos 1 quando o hash é inválido. Esse teste eu fiz depois, né? Quando eu vi que poderia acontecer isso, né? Alguém tentar passar um hash inválido na URL, ele não vai achar, obviamente, a long URL correspondente àquele hash. Então, esse é o teste do caso de uso, né? Eu tenho o teste para o hash inválido, certo? Foi daí que eu fiz depois o teste para a operação, para a função lá, pura, né? from base 62 e depois eu fiz aqui o caso de teste para o caso de uso. O caso de uso, no caso, eu estou lançando exceção, tá? Eu poderia retornar alguma coisa aqui, mas no caso, eu preferi essa implementação de lançar uma exceção quando você passa uma hash inválido, tá? Talvez não seja a melhor implementação. Lá no TypeScript, como vocês provavelmente lembram, eu tenho utilizado o header, né? Ainda não vi aqui, mas parece-me que há uma coisa parecida aqui no Python, que eu acho que se chama option, você pode retornar um erro também, em vez de lançar exceção. Por enquanto, eu estou com essa implementação mais simples. Então, esses são os testes dos dois casos de uso, né? E depois tem o teste do endpoint em si, tá? Aqui já é um pouquinho mais complicado, porque de fato, a gente está usando o Flask, certo? Eu estou criando uma aplicação Flask, eu estou configurando para ser uma aplicação aqui que eu estou testando, né? E aqui eu estou testando, então, os endpoints, né? Então, eu tenho o endpoint de shortening, que é quando a gente vai encurtar uma URL, então eu passo uma URL longa, certo? Qual que tem que ser a resposta, né? Então, o status code eu defini que vai ser 200, certo? Quando ele conseguir encurtar, é porque nem sempre ele vai adicionar no banco, Se for uma segunda vez que alguém está tentando criar um hash para uma mesma URL longa, ele simplesmente vai pegar o que já tem lá no banco, tá? Então, por isso que eu preferi retornar o status code 200, que é um pouco mais genérico, né? E ele tem que ter um hash, né? Certo? Ele tem que retornar o hash correspondente a essa long URL, tá? Então, eu fiz o testezinho aqui, fui e desenvolvi a aplicação usando o Flask, né? Então, essa é a implementação, eu achei bem legal, bem simples, né? Como que você define os endpoints no Flask. Você pode ter um before request, que eu vou falar um pouquinho depois, porque aqui é para a gente gerenciar o banco, né? Para a gente fazer a conexão com o banco. E para você definir as rotas, você coloca essa anotação aqui, arrobaapp.route. Então, a rota barra shorten com o método post vai fazer o quê? Vai criar o caso de uso de shorten, né? Para encurtar o URL. Vai realizar a operação do caso de uso. Então, repara, aqui é como se fosse, né? Um controlador chamando o caso de uso. Vai chamar o caso de uso passando a long URL que foi colocada na request, que foi mandada junto na request. Isso aqui vem no body, certo? Então, no body a gente coloca uma propriedade long URL. Manda a long URL, ele vai ter que gerar um hash para a gente. Então, o resultado eu coloco aqui num JSON também, certo? Que vai ter a propriedade hash e o hash correspondente àquela long URL. Então, ele retorna, o JSONify, né? Então, ele JSONifica esse resultado aqui, né? que eu acho que é um dicionário aqui no caso do Python. Ele transforma num JSON e retorna, certo? E retorna o status code 200. Aí a gente tem o teste para o outro endpoint, né? Que é o redirect, certo? Então, o redirect, como é que ele funciona, né? A gente falou lá no primeiro vídeo. Você passa para ele um hash, certo? Então, vai vir o URL, vai vir uma barra e o hash, certo? Então, eu vou ter que pegar esse parâmetro, né? Que é o hash e vou ter que fazer o redirect. É bem simples, né? Basta o quê? Eu retornar um 301, né? O browser já vai saber que ele está redirecionando e dentro do header, location, eu passo a long URL, certo? Então, isso eu peguei. Aqui é o teste, né? Então, o teste está verificando se eu estou retornando essa long URL no header, tá? A implementação está aqui. Ela é bem simples também. Então, eu crio o caso de uso e aí eu passo o hash para ele e esperando como retorno a long URL, certo? Se o hash for inválido, lembra que a gente está lançando exceção. Então, por isso que eu tenho que ter um try aqui, certo? Se o hash for inválido, eu estou retornando um 404. Esse está no segundo teste. Então, obviamente que antes de implementar esse comportamento, eu implementei primeiro o teste. Então, se a gente olhar aqui, está vendo? Test redirecting value hash. Se eu passar um hash inválido, ele tem que retornar 404. Foi o que eu pensei aqui porque é uma location aqui not found, né? Então, eu preferi retornar um for for. Não sei se é o mais adequado. Eu retorno um for for se você passar um hash inválido. Então, primeiro eu fiz o teste e depois eu fiz a implementação que está aqui na app. E aí, então, se o hash for válido, ele vai retornar uma long URL. Eu vou colocar essa long URL no header, né? No header cujo nome é location e o status code vai ser 301. Então, ele retorna essa response. Achei, cara, achei bem simples mesmo como funciona o Flask, né? De fato, é uma biblioteca aí, um framework minimalista, né? Para a web, para o Python. Achei bem simples aqui de definir as rotas. Então, foi assim que eu fiz. Eu fiz um factory também, pessoal. Para a gente... De fato, não é isso aqui não, né? É esses caras aqui, ó. Made Redirectory Use Case e tem o Make Shorten Use Case. Então, eu coloquei separadinho aqui a criação dos casos de uso, certo? Que elas recebem o repositório e também a criação do repositório. Então, eu queria mostrar aqui para vocês agora o repositório Postgres, né? Então, eu estou usando aqui uma biblioteca que se chama Psycopg2, tá? É um driverzinho para você conectar no Postgres. Eu preferi não usar uma ORM aqui, que eu acho que não faz sentido, né? É mais simples mesmo você ter um driver. Não sei como é que é a questão de gerenciamento do pool de conexões. Isso é uma coisa para se verificar, né? Para ver se ele, de fato, aqui na app ele está fazendo da maneira correta, né? Eu estou fazendo da maneira correta. Mas o que eu fiz foi isso, né? Deixa eu só mostrar primeiro o teste do adapter. Então, o adapter, ele cria lá um host, um database, né? O nome do banco o nome do usuário e o nome da senha. Então, eu criei um usuário de teste com uma senha teste nesse banco local. Criei esse banco o URL Shortener o script da base está aqui, né? Então, eu criei um banco eu criei a tabela URL que vai conter os mapeamentos. Criei um usuário teste com uma senha teste e dei privilégios para esse usuário nessa base e nessa tabela também. Então, no teste eu criei uma conexão usando essas propriedades. O GetDB Connection, então, usa o Cycle PG para fazer a conexão. Então, basta você passar esses parâmetros aqui ele vai conectar no banco e retorna a conexão. Com essa conexão eu primeiro limpo o banco tá? Então, isso aqui obviamente é para teste, né? Então, eu conecto no banco limpo o banco crio um repositório Postgres certo? Com aquela conexão. Aí eu faço aqui uma operação eu gero o ID tá? Então, aqui eu estou reusando as operações que eu já testei que já estão testadas lá no core do sistema. Então, eu gerei o ID certo? Que vai ser a minha chave primária peguei uma long URL qualquer que é a mesma que eu estou utilizando aqui que é a mesma do livro gerei um hash para aquele ID adiciono no repositório aqui, então, é para ele adicionar no banco mesmo certo? E aí, o que eu faço? Eu mando listar certo? Que são as operações que estão na interface do repositório eu mando listar eu sei que eu tenho que ter um registro lá eu dou um find by long URL passando a long URL ele tem que retornar o hash certo? E passando o ID ele tem que retornar a long URL essas são as operações que a gente tem no repositório tá? Poderia fazer um teste para cada operação mas fiz um testezinho só para todas tá? Então, aqui está a implementação é bem simples né? Estou usando SQL puro aqui mesmo certo? Que é o jeito que funciona esse driverzinho né? Então, aqui não tem o RM então, conecto né? Com base na conexão eu pego um cursor é o jeito que funciona é o jeito que funciona o cycle PG aí eu executo a operação execute nesse cursor tá? Aqui no caso então do add eu vou inserir na tabela URL certo? Um registro com essas com esses valores né? De ID long URL depois você tem que comitar e fechar o cursor então esse que faz o add né? O list estou fazendo um select asterístico da tabela né? Então retorna o cursor .fetchAll ele vai retornar todos os os registros certo? Do da tabela URL tá? Porque o list faz isso mesmo O find by long URL procura o hash da tabela URL onde a long URL é igual a essa que a gente está passando como parâmetro certo? Então aqui eu achei bem legal também essa essa biblioteca né? Do Postgres é bem simples você manda lá a operação manda o dado né? Ele vai substituir aqui nesse porcento S no select aí você o fetchOne vai buscar um né? Vai pegar um resultado e aqui obviamente a gente quer um hash só a gente só vai ter um hash pra cada long URL então você vai eu dou um fetchOne aqui se ele não achou quer dizer que não tem aquele hash não tem aquela aquele mapeamento no banco eu retorno o non né? Tipo um no aqui do do Python se não eu retorno o fetched na posição 0 então ele vai retornar o hash em si certo? Que é o que a gente quer mesmo que esse que é o comportamento do repositório tá? CatLongURL você passa o ID certo? Que é a chave primária ele vai retornar pra você a long URL correspondente então tá tudo testadinho aqui né? Tudo passando então deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui se a gente der um pytest tests bar std.py então vou rodar todos os testes que são esses testes aqui né? que estão no diretório de testes se eu rodar aqui ó rodou todos tá vendo? estão todos passando e aí a gente pode rodar a aplicação né? então do jeito que tá aqui a aplicação em Flask eu já tô rodando ela localmente já tô conseguindo rodar ela localmente pra gente fazer isso né? então eu tenho que entrar lá no diretório source opa tá errado aqui é url shortener cd source aqui eu dou um Flask run mas se tudo der certo aqui ele vai executar a aplicação em dev né? que é um ambiente de desenvolvimento ele até fala pra usar o WISC né? como um servidor de produção você não vai usar esse Flask run você vai usar o WISC que eu nem sei ainda como fazer que eu já vou descobrir pra colocar em produção mas aqui já tá rodando certo? com o banco né? aqui já tá rodando com o banco e aí quando a gente vai lá vou usar o Thunder Client aqui se eu for aqui vou shorten né? se eu for aqui na API a URL shorten né? e colocar aqui na verdade vai ser um post né? então se eu der um post meu bar já tá definido aqui com essa long URL né? que é a long URL que a gente usou de teste se eu der um post lá tá vendo? ele retorna 200 e retorna um hash tá? com base nesse hash se eu dar um ctrl c aqui nele e lá no outro endpoint né? eu coloco direto aqui a hash e no caso aqui vai ser um get e se eu der um get passando esse hash aqui né? vai ser o URL barra o hash se eu der um send aqui a gente pode perceber que ele na verdade por que ele mostra essa resposta aqui? porque ele fez o redirecionamento né? certo? então aqui o redirecionamento tá mostrando a página tá? vamos lá no browser mesmo se eu for no browser colocar aqui localhost que eu acho que é 5000 e colocar o hash e ver se funciona tá vendo? ele já redireciona né? então o serviço tá funcionando é belezinha então era isso galera nosso serviço aqui nosso projetinho de longa URL tá funcionando já tá rodando até localmente só basta agora a gente colocar em produção mesmo então era isso galera espero que vocês tenham curtido né? esse código desse projeto de encurtador de URL tá tudo lá no GitHub é só você entrar no meu github barra URL underscore shortener então você tem lá o projetinho se você quiser utilizar pra fazer alguma outra coisa e uma coisa que eu vou fazer antes de colocar em produção é usar um Docker né? o pessoal de Python gosta de usar o Docker e eu aprendi por que? dá uma olhada então eu descobri aqui porque o pessoal não gosta quer dizer gosta de usar o Docker né? porque de fato vira uma bagunça não sei com vocês aqui mas o meu ambiente do Python ficou bem bagunçado também porque eu tinha um Anaconda instalado e lá na universidade também a gente tem um Anaconda e quando você vai executar o Python você não sabe exatamente qual que tá executando quando você dá o pip install você não sabe se você tá instalando lá na distribuição da Anaconda ou na distribuição Python mesmo da máquina então vira uma bagunça eu sei que você pode usar o Virtual Environment lá de fato eu tô usando aqui localmente o Virtual Environment mas me parece que a melhor coisa é realmente usar o Docker porque com o Docker aí você de fato simplifica muito aí você instala só um Python mesmo com base na imagem aquele container só vai ter um Python instalado então não vai ter perigo nenhum dele rodar outra coisa e no requirements.txt que eu até não coloquei ainda aqui vou colocar você coloca todas as bibliotecas né? do Python lá que precisam ser instaladas para rodar a aplicação então tô aprendendo aqui a usar o Python né? mais próximo do ambiente de desenvolvimento e de produção real e vou mostrando aqui para vocês esse meu aprendizado espero que vocês tenham curtido fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau